É pela estrada que já vem chegando, a Caravana da Transformação. A Caravana da Transformação traz mais saúde e cidadania para Porto Alegre do Norte e região. De 25 de abril a 5 de maio, a partir das 7 horas, cirurgias de catarata. E nos dias 28 e 29 de abril, emissão de documentos e outros serviços. Tudo gratuito no Complexo Esportivo Gesil Araújo. Caravana da Transformação. De 25 de abril a 5 de maio. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. E ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia e exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação. E coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. De 1º a 31 de maio, vacine todo o rebanho de bovinos e bubalinos. E comuniquem a uma ideia até 12 de junho. Governo de Mato Grosso. Aqui é bruto! Olá! Hoje vamos falar sobre a Guarda Municipal de Várzea Grande, que atua na cidade há 17 anos. E tem boa notícia pela frente. Provavelmente virá concurso para dobrar, ou mais que dobrar, o efetivo. Vamos conversar com o comandante da Guarda Municipal, Evandro Homero Dias. Obrigada pela sua presença aqui no RDF TV, comandante. Conta um pouco para a gente essa história dessa Guarda Municipal, que acabou sendo considerado pela população um caso de sucesso. As pessoas acreditam muito na Guarda Municipal de Várzea Grande, né? Conta um pouquinho para a gente iniciar dessa história da Guarda. Então, a Guarda foi criada no ano de 2000, né? Pelo então prefeito, na época, o senador Jaime Campos. Na época, o comandante era o Walter de Fátima, coronel da reserva. E o intuito da Guarda era o quê? Era ela ser uma Guarda cidadã. O que hoje foi resgatada novamente pela prefeita Lucimar Campos, onde ela não tem medido esforços em estar investindo na Guarda Municipal, né? Porque antes a gente não tinha viatura, não tinha... Não tinha, assim, um estímulo. E hoje a gente tem esse estímulo. A gente teve um plano de cargo de carreira e salários que foram aprovados recentemente, que tomou como base este ano, já com a implantação dele. A gente teve aquisições de viaturas, motocicletas, equipamentos como colete balístico, que já estavam há mais de três anos vencidos. Tivemos aquisição de 50 pistolas, tivemos aquisição de 4 mil munições, onde as nossas munições eram do ano de 2001 ainda. Então, esses são os avanços. Além de que, nós também recebemos, eu falo como uma bênção, que foi a nossa estrutura hoje, que é a base da Guarda Municipal. Hoje nós estamos num prédio ali, situado ali na Avenida da Febre, ali, no número 2551, no bairro Manga, em frente ali à antiga Mônaco Veículos. Então, a gente está com uma estrutura hoje boa, onde a gente tem ali o centro de formação, capacitações. Então, um prédio totalmente de bom grado para a Guarda Municipal. Qual é o efetivo hoje da Guarda? Hoje nós estamos com 152 homens. E aí, a previsão para concurso público esse ano ainda, como é que está esse planejamento? Então, a gente está em fase de elaboração já de um processo de concurso público, onde a gente solicitou em torno de 200 guardas municipais para integrar a nossa força também. Hoje, para a população, o senhor falou que inicialmente ela tinha um cunho social, agora vocês ampliaram esse trabalho. Que tipo de trabalho vocês prestam para a população? E aí, gostaria que o senhor falasse um pouco também dessas atuações em ocorrências mesmo. Vocês estão com parcerias com as polícias, civil e militar. Como é que está esse trabalho? Exatamente. Hoje nós temos uma gama de ações, onde a gente tem o teatro de fantoche, que é elaborado dentro das escolas. A gente tem o programa Crack é Possível Vencer, onde é feito a abordagem daquelas pessoas que têm algum tipo de dependência química no município de Varzegrande, entre as praças, as ruas. Essas pessoas são abordadas e encaminhadas para o Centro Pop, ou para o Capes AD, ou até mesmo para o Adalto Botelhos, o que o caso requer. E temos também a questão da ação integrada. Essa ação integrada é composta pela Polícia Judiciária Civil, com a DERF, que a gente está com uma parceria excelente agora, que a gente recentemente... Recentemente tivemos lá a doutora Elaine, que está lá hoje à frente da DERF, tivemos essa parceria aí excelente. E além disso, temos também a parceria com a Polícia Militar, ali com o Coronel Alessandro, que está à frente do CR1, e o Coronel Comandante lá do 4º Batalhão. E também essa parceria é muito salutar também para o desenvolvimento da Guarda Municipal. Vocês, a gente tem visto algumas notícias, vocês têm feito prisões, apreensões de menores, né? Quais são as ocorrências que são mais frequentes, que a Guarda Municipal de Vazia Grande atende? Hoje, além da Guarda Municipal atuar no trânsito, ela também faz esse tipo, que é o quê? A questão do som alto. Por exemplo, o cidadão liga lá no 190, no CIOSP, reclamando do som alto. E aí, muitas vezes, a gente chega no local e a gente depara lá com menores, às vezes, até fazendo uso de bebida alcoólica, ou às vezes, até mesmo de drogas ilícitas. Então, nesse caso, a gente pega o menor, aborda ele, entra em contato com o Conselho Tutelar, que está de plantão, e a gente encaminha essa pessoa até o plantão da delegacia, onde, chegando lá, geralmente, o conselheiro já se encontra lá. O senhor, comandante, está na Guarda Municipal há 17 anos, né? Acompanhou toda essa história. Teve alguma história, assim, que mexeu com o senhor, assim, que o senhor se emocionou, ou que o senhor viu, assim, a importância desse trabalho que o senhor estava fazendo? Sim, exatamente. Inclusive, foi até recente esse caso, que foi de uma criança recém-nascida, que foi deixada dentro de um veículo, onde a mãe era de menor, estava fazendo uso de bebida alcoólica em um posto, em um município, e essa criança, quando a guarda chegou lá, ela estava no assoalho, deitada no assoalho, o assoalho totalmente sujo. E aí foi o caso que a guarda chegou, abordou, pegou, conduziu essas pessoas todas para a delegacia, entrou em contato com o Conselho Tutelar e foi feito todo o procedimento. A gente percebe, até comentei no início e reafirmo, que a Guarda Municipal de Vazia Grande, ela ganhou credibilidade com a população. Vocês têm, por exemplo, por parte, às vezes, da população, esse tipo de manifestação, de agradecimento, numa situação em que vocês ajudam, nessa situação da criança, por exemplo, vocês percebem esse reconhecimento? Sim, recebemos, porque nós não trabalhamos só com preventivo ou ostensivo, nós temos a nossa parte assistencial, e aqui é o nosso carro-chefe, porque a prefeita falou que ela quer uma guarda cidadã, ela quer uma guarda assistencialista. Então, é essa a visão que a Guarda Municipal tem, é do assistencialismo. Inclusive, em breve, estaremos lançando aí também o projeto Guarda Mirim, que já estamos desenvolvendo um projeto, entendeu? Para atender em torno de 40 crianças no período da manhã e 40 crianças no período da tarde. Para quê? Para a gente estar ocupando essas crianças num período que ela não está na escola. E você tem feito também um trabalho com moradores de rua, né? Como é que tem sido esse trabalho? Exatamente, esse aí é pelo programa Crack é Possível Vencer. Geralmente ele é abordado, muitas das vezes a gente leva até a nossa base da Guarda Municipal, é feito um banho nele, é feito o corte de cabelo, é feita a alimentação dele, ele é encaminhado ao Centro Pop, ou até mesmo ao Capes AD, ou pronto-socorro, para que ele possa estar fazendo ali uma questão de uma bateria de exames, né? E se for o caso de internações, a gente está ali encaminhando até mesmo para o Adalto Botelho, que fica em Cuiabá. Comandante, você comentou, né? A estrutura que vocês já têm hoje, do que era antigamente, né? Vocês iniciaram, não tinha viaturas, agora vocês têm uma sede, aí a expectativa de um concurso para aumentar o efetivo. Além disso, o que o senhor acredita que é preciso para melhorar essa atuação da Guarda Municipal de Vazegrande? O que tem que melhorar, eu acredito, que seja a denúncia. Porque o que ocorre? Muitas vezes a pessoa é roubada em um celular, e ela não vai na delegacia e não faz esse registro. Então, a gente não tem como atuar naquele local, se lá não possui nenhum registro. Então, o que a gente sugere até para as pessoas, é que por mais que seja uma coisa irrelevante, que ela vá à delegacia e registre essa ocorrência, para que a gente possa estar centrando ali as ações naquele local também. Para a gente encerrar, aqui em Cuiabá, já foi criada oficialmente a Guarda Municipal, mas ela não foi efetivada. É um anseio até da população, de alguns políticos, existem aí, existem alguns entraves. O senhor acredita que Vazegrande poderia ser utilizado como modelo? Poderia, por exemplo, haver por parte da classe política daqui, um movimento de ir lá, conhecer e saber como é que a Guarda Municipal de Vazegrande se criou, se estruturou e se mantém há tanto tempo? Sim, hoje a Guarda Municipal de Vazegrande é referência, não só para o estado de Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Inclusive, recentemente tivemos uma visita do secretário de Ordem Pública, lá do município de Lucas, do Rio Verde, que ele esteve fazendo uma visita e queria saber como era a estrutura nossa, como que nós atuávamos, entendeu? E nós passamos todas as informações. Então, nós estamos ali como parceiro para todo o estado de Mato Grosso e também para o Brasil. Por quê? Porque hoje nós podemos dizer que somos referência, porque hoje nós temos um campo muito amplo dentro do município. E muitas das vezes até a questão do teatro de fantoche, por exemplo. O teatro de fantoche, ele atua não só no município de Vazegrande, mas também em Cuiabá e às vezes já chegou de ir até Poconé. Olha só. Então, esse campo ele é amplo, ele não se limita somente ao município de Vazegrande. O senhor saberia dizer qual é o valor, quais os recursos que são utilizados para a guarda, para a manutenção da guarda? Hoje a gente tem a questão do abastecimento do veículo, a questão do veículo, a questão da primeira coisa é o guarda municipal, que teria que ter primeiramente a base humana. E aí a gente vem com os equipamentos, que aí vem o rádio, vem o colete balístico, vem o armamento, vem a instrução e inclusive a capacitação. E nós agora estamos constantemente tendo capacitações, vamos dizer, uma, duas vezes no mês a gente tem capacitação. Coisas que não havia há uns 12, 13 anos atrás, a gente não via essas capacitações. E hoje a gente está tendo constantemente essas capacitações. Hoje o senhor pode dizer que os seus membros, os membros da guarda municipal, têm orgulho de serem parte dessa instituição? Exatamente. Hoje nós podemos dizer que a guarda municipal, ela está com novos ares, né? E esses ares são muito bons. Ok, comandante, muito obrigada pelas suas informações. E a gente se coloca à disposição aí para quando sair, de repente, o concurso, fazer a divulgação, né? E aí sucesso aí também nesse trabalho, né? Que é um trabalho muito bonito e acho que é importante a população conhecer e participar. Ah, tudo bem. Eu que agradeço o espaço desenvolvido para a nossa instituição aqui mesmo. Nós conversamos hoje com o comandante da guarda municipal de Varzegrande, Evandro Homero Dias, falando um pouco sobre a estrutura dessa instituição que já completa 17 anos. Eu, particularmente, me surpreendi porque não me lembrava há quanto tempo foi criada essa guarda. E olha só, tem aí esse trabalho todo sedimentado, todo fundamentado na prestação de serviços à população. Então, fica aí o alerta e o pedido do comandante para você que mora em Varzegrande, fazer a ocorrência, nem que seja de um furto de um celular. Você foi furtado num ônibus, por exemplo, faça a ocorrência. Essa é uma dificuldade que ele apontou aqui para a atuação. Então, não há como a guarda saber, né? E a própria polícia saber o número, ter essa estatística das ocorrências, se você, como cidadão, não fizer pelo menos isso, registrar um boletim de ocorrência. Então, convido você a compartilhar essa entrevista, passar adiante, curtir aqui. É só você acessar o site RD News, lá no RDTV, ou mesmo o canal do RD News no YouTube. A gente se vê na próxima. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. É pela estrada que já vem chegando a Caravana da Transformação. A Caravana da Transformação traz mais saúde e cidadania para Porto Alegre do Norte e região. De 25 de abril a 5 de maio, a partir das 7 horas, cirurgias de catarata. E nos dias 28 e 29 de abril, emissão de documentos e outros serviços. Tudo gratuito no Complexo Esportivo Gesil Araújo. Caravana da Transformação. De 25 de abril a 5 de maio. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece.